Bom, hoje vamos trocar uma ideia sobre Void Linux, a gente vai falar dos espelhos do Void Linux e por que não tem um espelho aqui no Brasil, e eu tenho essa resposta para você então se você quer saber o por que não existe espelhos aqui no Brasil, a gente já vai te falar o porquê tá bom? Antes disso, eu queria falar que eu estou testando o Void Linux por 30 dias, tá? fazer testes aqui, e eu já estou gostando muito, porque a questão de pacotes, ele está com 668 pacotes com tudo no sistema que eu preciso para trabalhar no dia a dia então ele está bem enxuto, eu usei o sistema base para fazer a instalação do mesmo a gente pode fazer um vídeo aqui no canal falando sobre e bom galera, quando se trata de espelhos de Void Linux, eu já fiz um review aqui no canal ano passado e eu falei que realmente ele é bem, tem espelhos lentos justamente por estar no local longe então a gente tem espelhos aí na Alemanha, nos Estados Unidos, até na Ásia lá só que aqui no Brasil não tem, tá? vou botar aqui a Mirrors, Void Linux, só para a gente dar uma olhadinha aqui no esquema e olha só, então eles trabalham com duas fontes aqui, Tier 1 e Tier 2, tá? Tier 1 ou Tier 2 o que é esse Tier 1 e Tier 2, antes de mais nada? Tier 1 são espelhos oficiais do projeto, ou seja, ele aglomera, esses espelhos aglomeram toda a lista de pacotes que o Void Linux precisa isso dá mais ou menos em torno de 1 terabyte, tá? de repositório, é muita coisa, tá? e temos aqui o Tier 2 esse cara aqui já tem uma lista maior, né? e a gente pode ver que tem aí em diversos lugares, Austrália, Ásia, na China na Rússia, Estados Unidos e por aí vai então o Tier 2 aqui, ele basicamente vai armazenar um aglomerado de software só que pode ser ou uma questão reduzida ou uma questão completa então o mantenedor do mirror, do espelho aqui vai decidir se vai deixar completo ou não e mais abaixo tem Create a Mirror, tá? essa parte aqui ele vai não ensinar pra você como criar um espelho do Void Linux e eu me interessei, eu falei, por que não? eu sou uma pessoa que eu gosto de ajudar projetos de software livre e eu já tenho um espelho do Slackware Linux eu falei, vou fazer um espelho do Void Linux aí comecei a pesquisar como criar exatamente porque eu não tenho essa experiência aí tanto com o Void Linux como posso criar o espelho e tal e ele já mostra o que eu faço com o R-Sync então a primeira ideia foi, na minha cabeça, sincronizar puxar com o R-Sync todo o espelho e ele tá falando aqui, um espelho full requer 1TB de armazenamento aí eu falei, não vai dar pra mim 1TB eu tenho aqui, mal, mal o meu HDzinho aqui que tem 1TB, 2, juntando, dá 1TB, você não vai dar muito menos na minha VPS e eu fui atrás de como conseguir reduzir porque aqui ele fala que aqui pode ter ou não um aglomerado completo de pacotes então eu pensei, vou fazer uma menorzinho e eu fui lá, a primeira coisa que eu fiz foi no GitHub no projeto, eu abri um um issue aqui perguntando como que eu posso criar um espelho aqui e a pessoa até falou, tira o debug aqui na documentação também tá falando pra tirar o debug tá, o diretório debug ali que vai reduzir bastante coisa e eu passei, se eu puder reduzir aqui arquiteturas, pra deixar só x8664 né, eu ia tirar algumas arquiteturas e a pessoa, ninguém respondeu então eu fui lá no RC pra perguntar isso também a pessoa falou, não, pode, pode sim tirar as arquiteturas, pode tirar multilib pode tirar no free e vai dar uma reduzida ali eu falei, fechou e eu fiz o espelho disso e deu mais de 100 deu quase 200 200 gigas tá, então essa é a questão é inviável a gente manter um é um repositório menos, mesmo que mínimo como eu ia manter aqui que vai dar cerca de 200 gigas e por que é inviável, Jeff? é inviável pelo seguinte motivo a VPS aqui no Brasil tá, a host aqui fornece é VPS de qualidade só que assim mesmo a gente pegar uma VPS ou pegar um servidor que é dedicado tá não vai ter um Tera lá pelo que eu vi também não tem um Tera né e eu pelo que eu vi pelas VPS e dedicados a fora é difícil a gente encontrar é planos que tenham um Tera de armazenamento tá então é muito caro e no Brasil infelizmente a gente tem essa questão ainda que é os serviços estão tentando disponibilizar o preço mais viável possível mas a gente não consegue se adequar ali então um espelho um cara aqui de 200 gigas de armazenamento como que é o mínimo que eu ia fazer é é muita coisa sai meio que caro por meio isso uma pessoa só pra ajudar o projeto tá então eu vou ver lá carroça se eles conseguem me fornecer mais espaço pra gente tentar criar esse espelho aqui do Void Linux aqui no Brasil pra você ter mais agilidade no processo mas infelizmente é totalmente inviável é assim qualquer pessoa tentar criar um espelho porque isso torna um pouco caro se fosse uma faculdade manter um espelho desse se você tem contato com alguém um diretor de faculdade ou algo do tipo fale aí pra hospedar um espelho do Void tá eu tenho aqui um um cara que eu quero mostrar que é o meu espelho do Slackware tá deixa eu me conectar na VPS aqui rapidinho aí ok tô na VPS aqui tá deixa eu ver se eu consigo aumentar por aqui não consigo é e aqui dentro galera tá é eu quero mostrar pra vocês o tamanho do espelho do Slackware tá Slackware aqui ó o meu espelho total é claro que o Slackware ele ensina pra você como você pode ele criar o espelho tá isso é uma questão que o Void não ensina eu acho um erro porque deveriam ensinar deveriam incentivar ah Jeff que usa Void e é usuário mais avançado nada a ver tá documentação faz parte de tudo mesmo pra usuário avançado usuário leigo precisa ter uma documentação eles deviam ensinar essa parte como reduzir mais pacotes é qual é o tamanho mínimo pra você criar um espelho qual seria o mínimo pra você criar um espelho né eles deviam ensinar essa parte aí tá quantos gigas seriam necessários porque um Debb um Slackware entre outras distribuições eles se ensinam a criar espelhos onde você pode aí fazer um espelho aí em qualquer lugar do mundo né eles vão ensinar pra você então o meu espelho tem 39 gigas é viável manter não é algo absurdo tá sendo que eu hospedo a plataforma aqui arquiteturas 32,64 pra stable 32,64 pra corrente tá deu 39 gigas tá bom então ainda assim é um tamanho que um espaço que dá pra manter porque é uma VPS é um dedicado que vai se tornar barato tá então falta documentação única documentação tá aqui create mirror estão falando que é pra usar o R5 né e depois mandar um pull request lá pro o repositório do GitHub e é isso tá eles não ensinam e eu assim cara se eu conseguir criar aqui certinho eu vou fazer esse tutorial pra vocês também pra quem quiser até criar um espelho local aí talvez espelho local até tem alguma pouca coisa na internet ensinando então dá pra utilizar isso como base então aqui eles só vão então ensinando aqui basicamente é usar o R5 né e não é criar um espelho lá e tal é R5 eu acho que todo mundo sabe usar tem até vídeo aqui no canal também complicado né então essa é a questão justamente tamanho se for hospedar um full que normalmente quando a gente quer um espelho vai querer criar full então é um tera isso é inviável pra gente que mora no Brasil totalmente inviável tá não existe é nem nenhum lugar aí que vai te dar um tera de armazenamento por um preço adequado por um valor baixo é impossível tá vai ser muita grana infelizmente é isso e galera é isso que eu queria passar pra vocês hoje não esqueça meus cursos selectjef.com.br tá com valores bem acessíveis lá pra você tá em promoção por enquanto tem gravado e ao vivo tá aqui ó o gravado pacotão de cursos mais de 8 cursos de linux mais 115 horas com certificação todos no final por esse valor aqui são esses cursos aqui mais de 115 horas tá e a gente tem aqui depois fazer o pagamento manda um e-mail aqui pra mim é com o curso que você adquiriu tá bom um comprovante lá bonitinho e os ao vivo tem 3 aqui ó que vai começar darkweb criar sua própria distribuição linux e lpi1 tá você quer aí ver como funciona o exame a gente vai ensinar tudo ó pra você conseguir fazer essa certificação aí tranquilamente tá bom também tá todos em promoção aqui então lá vai lá selectjef.com.br e até o próximo vídeo fui o próximo vídeo